Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e à descaração. Alegrias! É muita descaração de Eduardo Bolsonaro, vejam. Na Bahia, o termo descaração ou descarado é um termo forte. Significa que a pessoa tira a sua cara e assume outra. Ou tem duas caras, ou não tem cara nenhuma, ou não tem pudor de exibir uma cara despudorada, ou é muito cara de pau, que é o caso do Eduardo Bolsonaro. É muita cara de pau. Ele acaba de publicar no Twitter dele uma pergunta a Rodrigo Maia. Se o Rodrigo Maia, depois de ter chamado Felipe Neto, se vai chamar agora alguém da direita para contrabalançar a discussão sobre as fake news? Não acredito. É muita descaração. Vai chamar alguém de direita? Por acaso Felipe Neto é de esquerda? Ao chamar Felipe Neto, ele está chamando um youtuber que tem 40 milhões de seguidores, que não é de direita nem de esquerda. É um cidadão brasileiro, que tem uma grande influência dentro do canal, que tem uma grande influência dentro do YouTube, entre todos os que seguem o YouTube. Então, com isso, Eduardo Bolsonaro estigmatiza e joga Felipe Neto para a esquerda. Enquanto segmentos da esquerda jogam Felipe Neto para a direita. O menino vira peteca no meio de uma luta ideológica cheia de chavões. Enquanto isso, Felipe Neto vai destratando, vai denunciando na liberdade que ele tem de não ser filiado a nenhum partido, não ter nenhuma ideologia, foi dar uma entrevista para a Globo News. Caiu de cacete em cima da CNN e da própria Globo. É uma criança dizendo o rei está nu. Ele tem moral para falar isso. E aí Eduardo Bolsonaro joga ele para a esquerda e pergunta para o Rodrigo Maia, não vai botar alguém de direita para fazer o contraditório? Que de direita? Direita da onde? Se os fake news partem exatamente da direita, partem exatamente do gabinete de Eduardo Bolsonaro. É muita descaração, é muita cara de pau. Ora, meu Deus do céu. Vai chorar pelo leite derramado. Isso é coisa séria. A fake news está sendo descoberta, desvelada, denunciada. E a partir do seu próprio gabinete, a partir do próprio gabinete dos deputados bolsonaristas, a partir do próprio gabinete da presidência da república, a partir da direita que o senhor diz representar, que não sabe nem que porra é a direita. Ora, Eduardo Bolsonaro, com todo respeito, você é de fritar bolinhos. Ou melhor, não é nem de fritar bolinhos, é de fritar hambúrgueres. E com isso acha que pode ser embaixador em Washington. Não, esse papo já era. Esse papo já acabou. É muita cara de pau. É muita descaração. Nossa! É por isso que ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço!